Oi trailerandos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos mostrar umas coisas bem legais que tem aqui na oficina da Itutrave Pela Itutrave, os bastidores que você não conhece O pessoal trabalhando, toda a estrutura e umas coisas legais que eles estão fazendo Isso, aqui não é só pra consertar, eles fazem reforma também de trailer Fazem oficina terceirizada, o Cleiton que é esse cara aqui, este cara de óculos aqui Este cara de óculos aqui é o Cleiton, que é dono aqui desse pedaço Que ninguém entra sem pedir licença, ninguém sai daqui com nada ruim, nada estragado Que ele vai botar você em ordem, em dia Vamos dar uma olhadinha na estrutura aqui e depois vamos ver o que eles estão fazendo É uma oficina, né? Normal, vamos dizer assim Normal, só que, né? Ó, trocando De roda De roda, roda Dando uma gira, ó Esse é o treino antigo, né? Que eles estão restaurando O quarto tem o freio toda nova, sabe mesmo? Ó, trocando tudo Esse aqui é um Flounder, um trailer super antigo, um dos primeiros fabricados no Brasil Pela Motor Trader Esse aqui você já deve conhecer É o Projeto Biomas, do Richard Rasmussen Tá dando uma geral aqui Aqui É uma parte mais pesada de calandra, de solda Tá vendo? Ó Aqui Isso aqui, pra vocês terem uma ideia É O suporte de gás De 13 kg Que quando os Winnebag e os Jacob vêm pra cá São nacionalizados Porque o gás lá, o esquema é todo diferente Então eles montam aqui Fabricam aqui Pra instalar Pra você já pegar o seu trailer Nacionalizado, bonitinho Essa é uma das coisas que eles fazem Quando os trailers chegam aqui na E2Trailer Antes de ir pro dono E aqui a área que monta, né Quando os trailers chegam Aqui a área de pintura Aqui Olha as imonetizações, gente No momento eles estão fazendo com o carro normal Que é oficina, né Eles fazem também Aqui a parte de montagem, né Diana Isso, quando os trailers chegam, né Eles aqui montam Porque eles vêm meio desmontados Dentro do contêiner Então aqui eles colocam tudo no lugar E a parte que tem que ser nacionalizada Eles fazem aqui também Então você vê Aquela parte do gás que eu falei É essa parte aqui, tá vendo? Essa parte aqui Que é soldada aqui E a parte do encaixe Aquela parte redonda É a parte do encaixe o gás aqui Então não só Essa galera que trabalha aqui A galera que faz a força aqui O que vocês estão fazendo aqui agora? A manutenção e a vontade desse trailer Esse tá montando Esse chegou no... Isso, tá montando agora Chegou do Porto Isso O que que faz? O que que... Quando chega? O que que eles chegam? A nacionalização deles, né Então, ele vem meio semidesmontado É, ele vem desmontado inteiro Pra caber no contêiner Aí vem sem ar Sem... Sem o todo É tudo montado Aí coloca conversor de 110 pra 220 É tudo isso Seis é que fazem aqui Isso Tá aqui, ó Esse aqui tá zero Ó Ele vem Tá vendo? Primeira mão, hein, gente Semi-desmontado Tudo travado Tudo faltando Ó, tá? Vocês já viram em alguns outros vídeos Termina de montar Nacionalizar Aí vai pra mão de um feliz proprietário Nesse caso aqui é um J com o 74BH E aí desse lado Que é onde a gente tava É a parte Que é uma parte de marcenaria Então se você quiser Pra telê Se você quiser portas Se você quiser gavetas No seu trailer Você pode trazer aqui O que eles fazem É Eles não tão só Eles montam também Né? Então, por exemplo Vou mostrar dois negócios Super legais agora Olha este Caminhão Que eles tão montando agora É um Eagle Americano Olha o bicho Olha isso Fica aqui, Diana Olha o tamanho Olha o tamanho disso Olha o tamanho disso Aqui atrás Ainda vai Eles vão Com isso aqui O proprietário Vai puxar um quinta roda Olha a traseira E aqui eles tão montando Na parte da frente Eles tão montando Um trailer aqui dentro Vamos ver lá Como é que tá Situação Estão aqui No momento Como é que você chama? José José O que você tá fazendo agora, José? Agora eu tô Tava subindo a caixa Fazendo uma parte Da montagem aqui Então a gente tá aqui Vamos dizer Aqui é a cabine Ainda vamos Bancos Controlar menos Tá, né? Aqui vai a cozinha Aqui Tem a parte A parte central Olha Olha o capricho Banheiro Quarto Aqui no fundo Olha Tem alguém aqui Deixando Minhação Olha que show Essa é uma das coisas legais Que acontece aqui Nos bastidores Nas oficinas Da Itutrainer Agora vamos ver o outro Tem um motorhome Que tá sendo montado Num ônibon aqui também Aqui, ó Vamos ver o Vamos ver o motorhome Olha aqui, ó 4x4 Poder mostrar aqui, Fred? Pode, fique à vontade Tem uma galera Trabalhando aqui A gente vai ajudar A atrapalhar Esse aqui tá no projeto Ainda, né? Quer dizer Tá começando A sair do chão Ele tá inteiro Aberto Bem grande mesmo Olha Já tem a geladeira aqui Geladeira residencial Aqui o que vai ser? Esse aqui é beliche Aqui beliche Bem grande, hein? Aqui banheiro Banheiro E aqui parece que eles vão dividir, né? Isso Vai fazer duas camas de casal Que é um quarto Bem grande aqui no fundo E eles vão dividir aqui no meio Ar-condicionado Então tá tudo em montagem Essa aqui vai embora Vai viajar longe Parabéns aí pelo trabalho Quanto tempo leva, Fred? Pra ficar pronto Um bicho desse aqui, por exemplo? Esse, o 4x4 Vai ficar uns 60 dias Já fica pronto E o caminhão aqui tá levando 90 dias São processos diferentes São dois carros diferentes Então São tempos diferentes também Então Vamos entender Vocês também trabalham Para e do trailer Fazendo as As manutenções As manutenções As farm e tal Mas independente disso O cara tem um trailer De outra marca Ele tem um carro Que ele quer transformar Ele quer A gente atende o cliente Nessa necessidade dele, tá? A gente atende outras marcas Não sei no Nebago, Diego Qualquer outra marca Tá? De fabricantes no Brasil A gente atende aqui na oficina A gente fabrica também trailer Fabricamos também Vamos fazer as montagens Em caminhões, ônibus, van Então hoje é o nosso forte Tá nisso daí Tá? E pra achar vocês Como é que acha Na internet? Ou entra em contato Com o trailer E eles encaminham a gente Para a oficina, tá? E você pode montar Então se o cara Que tem uma van Quer montar um motorhome Ele pode vir aqui Faz o orçamento Faz o orçamento A gente faz dentro Da possibilidade do cliente Facilita, monta Do jeito que o cara quer Do jeito que o cara quer E você vê o capricho que é Depois se a gente tiver A oportunidade de voltar Quando tiver Para entregar Para ver o capricho Se não, você manda umas fotos Sim, manda, manda sim E a gente mostra pra vocês O capricho que ficou esse aqui Obrigado, Clay Que é isso Imagina Fica a vontade Valeu Olha a altura disso Fica lá, Diego Fica do lado da roda Olha a altura Que tem isso aqui Porque as vezes no vídeo Vocês não tem dimensão As vezes no vídeo Não dá dimensão Que é Mas o negócio é gigante Muito legal Muito legal Então é isso aí Então é isso aí Esse foi o lado B Esse foi o lado B Tem uma outra curiosidade Lá de lá Antes de ir embora Tem um trailer antigo Um Fibio Vamos ver se a gente Vamos ver se a gente consegue Mostrar rapidinho Pra vocês Antes de terminar o vídeo Vamos lá Então galera Antes de ir embora Isso aqui foi um achado O Marcelo Dei do trailer Achou Comprou Vai restaurar Se eu tiver imagem Eu vou colocar aí Tchau É Ele na verdade é um trailer Que flutua Um anfibiozinho Ele está todo Lógico Desmanchado por dentro Mas é mais barco Do que casa Ele tem um pé direito Até razoável Uma privadinha no fundo Uma piazinha Uma porta ali Eles são meios tanques Tem um sistema de borracha E tal E teoricamente Aqui vai o motor de popa E você Bota na água Depois que você Puxa ele Com o seu carro Você navega em águas Obrigado Naturalmente Mas dá pra navegar Tietê Tem muita área E tal Essa é uma curiosidade Que a gente achou aqui Na E2Trailer E que Tem muitas outras coisas Olha aqui Isso aqui por exemplo Mas assim Cada vez que a gente vem A gente vai mostrando Com mais detalhe Algumas coisas Hoje foi só uma geralzinha Olha esse aqui Esse aqui é histórico também Esse aqui foi Se não me engano Foi o primeiro trailer Que foi fabricado no Brasil Porque esse aqui A gente viu Numa exposição Estão lá Na Espo Motorhome Isso aí E se não me engano Eles compraram Do pessoal Pra restaurar Então Mais uma relíquia aqui Qualquer dia A gente vai Olha Olha que ele tá Precisando de um De um carinho De um carinho Mas como curiosidade Aí O outro dia A gente vem com mais calma Eu prometo Que nós vamos mostrar Só as curiosidades Aí Tá bom É isso aí Então eu espero Que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Da oficina E das curiosidades Da Itutrailer Se inscreve no canal Se você não é inscrito Deixa aí nos comentários O que você mais gostou Fala com a gente Que a gente responde com você E a gente se vê Trailerando Por aí Tchau Tchau